Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula, veremos um caso bem particular da divisão de polinômios. É o algoritmo de Ruffini que serve para determinar de maneira bem prática a divisão de um polinômio P por um polinômio X menos alfa. O que faremos é descobrir de maneira simples quem é o quociente e o resto dessa divisão. Lembrando que o dividendo é o divisor que multiplica o quociente e que soma com o resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. A primeira coisa que temos que saber é, o nome da matéria é, simplesmente, algoritmo de Ruffini. Aqui no Brasil, é bem comum chamar de algoritmo de Brio Ruffini, o que está errado. Eu vou contar a história. Em 1809, o italiano Ruffini publicou o tal do algoritmo para efetuar divisão de polinômios. E acabou aí a história. Ele inventou e ponto final. Como curiosidade, o Ruffini, ele tinha duas profissões, matemático e médico. E ele viveu a vida toda trabalhando com as duas ao mesmo tempo. Então, Ruffini inventou o algoritmo. Mais tarde, o francês Briot, que trabalhava com matemática bem avançada, para falar a verdade, ele publicou vários livros. Muitos dos livros, muitos dos livros são super interessantes, uma pesquisa muito boa. E o que que aconteceu? Certo dia, provavelmente, algum brasileiro estava estudando num dos livros do Briot. Nesse livro do Briot, aparecia o algoritmo de Ruffini. O que que essa pessoa pensou? Ah, o algoritmo do Ruffini, que está dentro do livro do Briot. Vou chamar de algoritmo de Briot Ruffini. O que está errado? Simplesmente, o Briot precisou, para explicar uma certa parte lá da matéria, ele precisou do algoritmo de Ruffini. Por isso que ele botou no seu livro. E essa pessoa, esse provavelmente brasileiro, juntou os dois nomes no algoritmo. Então, aí está. O nome correto é só algoritmo de Ruffini. É que alguém chamou de Briot Ruffini, decomeçou a espalhar para um amigo, que contou para outro amigo, para outro amigo, e deu no que deu. Aqui no Brasil, quase todo mundo chama de Briot Ruffini. Mas está errado. Como curiosidade, bem curiosidade mesmo. Quando o Briot, ele era bem novinho, ele sofreu um acidente, e ele ficou com um braço inutilizado. Como naquela época, anos 1800 e pouco, arrancar um braço era uma coisa complicada. Imagina como é que era a medicina daquela época. Ele preferiu ficar com um braço inutilizado. Então, ele funcionava com um braço só, e o outro era só uma coisa pendurada no seu corpo. Não tinha funcionalidade. Vimos a história, então, do algoritmo de Ruffini. Afinal de contas, o que é isso? Como é que funciona? Eu vou explicar através de exemplos. Encontrar o quociente e o resto da divisão de 1x² menos 5x mais 7. Notou como é que eu estou construindo uma tabela? Pegando os coeficientes 1, menos 5 e 7. Então, eu quero determinar o quociente e o resto da divisão de P por x menos 2. x menos 2, você vai igualar a zero. x menos 2 é igual a zero, se o x for igual a 2. Então, é assim que começa. Pega os coeficientes daqui, e esse você vai igualar a zero. x menos 2 é igual a zero, se o x for igual a 2. Primeira etapa. Montar o esquema assim. Próximo passo. Pega o 1 e baixa. Então, pega o primeiro coeficiente que aparece aqui e baixa ele. Agora, é assim. Todo número que aparecer aqui embaixo, você vai multiplicar por esse 2. Encontrei um número aqui embaixo, multiplico pelo 2, que dá 2. 1 vezes 2, 2. E agora, nós somamos. Menos 5 mais 2, que dá menos 3. A partir de agora, é sempre esse processo de multiplica e depois soma. Encontrou um número aqui embaixo? Então, multiplica ele por esse. Menos 3 vezes 2, que dá menos 6. E agora, somar. 7 menos 6, que dá 1. Muito rápido, eu vou repetir. Primeira etapa. Pega isso e baixa. Agora, toda vez que você encontrar um número aqui embaixo, tem que multiplicar com o meu 2 aqui de exemplo, e depois somar. Encontrou um número aqui embaixo? Então, multiplica por esse. Deu menos 6 aqui no caso. E agora, soma. 7 menos 6, que dá 1. Eu tenho mais exemplos para entender melhor. Mas já deu para ter uma boa ideia. Bom, o que eu tenho aqui? O que eu olho aqui? Esse número aqui, o último que aparece, é o resto. O resto é 1. E aqui, eu tenho o quociente. Quando eu divido um polinômio de grau 2 por um polinômio de grau 1, eu encontro o quociente de grau 1. Então, eu terei 1x menos 3. Quando eu olho, isso daqui eu enxergo 1x menos 3, e o resto é o polinômio 1. Vamos tudo de novo, num novo exemplo, só que mais direto. Quero dividir 1x³ menos 4x² mais 5x menos 2 por x menos 3. Primeira coisa que se faz, x menos 3 igual a zero, que dá x igual a 3. Então, iguala isso aqui a zero para colocar aqui. Pega o 1, que é o primeiro coeficiente que aparece, e baixa ele. Todo o número que está aqui embaixo, você vai multiplicar por esse. 1x3, que deu 3. E agora, somar. Menos 4 mais 3, menos 1. Encontrou o número aqui embaixo? Então, multiplica por esse. Menos 1 com 3, menos 3. Agora, soma. 5 menos 3, que dá 2. Encontrou o número aqui embaixo? Então, multiplica por esse. 2 vezes 3, que dá 6. E agora, soma. Menos 2 mais 6, que dá 4. Isso aqui, esse 4, é o resto da divisão. Então, quando eu divido um polinômio de grau n por um polinômio de grau 1, eu encontro um polinômio de grau n menos 1. Quando eu divido um polinômio de grau 3 por um de grau 1, eu encontro um de grau 2. O 1x² menos 1x mais 2. Aí está, o quociente e o resto da divisão. Vamos ao último exemplo para entender como é que funciona. 6x⁵, menos 4x², menos x. Muito cuidado. Isso aqui está incompleto. Você vai completar todos os expoentes, colocando coeficientes que valem 0. Então, quando eu olhar, isso daqui está faltando. O x⁴, o x³. Coloquei com 0 aqui. 0x⁴, 0x³. Está faltando o número. Coloquei o 0 lá. Você tem que trabalhar com ele completo. Então, vai ficar 6x⁵, 0x⁴, 0x³, 0x³, menos 4x², menos 1x e mais 0. Não esquece de preencher com 0 se for necessário. x mais 1 igual a 0. Se o x for igual a menos 1. Como é que funciona o algoritmo de Ruffini? Pega o 6 e baixa. O primeiro coeficiente você vai baixar. Encontrou um número aqui embaixo? Então, multiplica por esse. 6 vezes menos 1, menos 6. E agora, soma. 0, menos 6, dá menos 6. Menos 6 vezes menos 1, dá mais 6. E agora, soma. 0, mais 6, que dá 6. Eu acho que você já entendeu que o número que está aqui embaixo, você vai multiplicar por esse. 6 com menos 1, dá menos 6. E agora, soma. Menos 4, mais menos 6, dá menos 10. Encontrou o número aqui embaixo? Multiplica por esse. Menos 10 com menos 1, que dá 10. Menos 1, mais 10, que dá 9. Encontrou o número aqui embaixo? Multiplica por esse. 9 menos 1, dá menos 9. E agora, soma. 0, menos 9, menos 9. O último número que aparece lá, esse menos 9, é o resto da divisão. Um polinômio de grau 5, dividido por um de grau 1, vai dar um de grau 4. 6x na quarta, menos 6x ao cubo, mais 6x ao quadrado, menos 10x, mais 9. E aqui, o resto da divisão. Então, vimos como é que funciona a divisão de um polinômio P por um polinômio do tipo x menos alfa. Ainda existe a divisão de um polinômio P por um polinômio do tipo ax menos b. E ainda falta eu demonstrar para vocês por que isso aqui vale. Então, ainda faltam duas coisas. generalizar o processo e demonstrar. Aqui eu só apresentei exemplos. Mas, isso eu faço em outras aulas. Aqui nós aprendemos como é que funcionam. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para ver o que falta. Falta generalizar, falta provar. E é isso daí. E aí